Olá, estamos de volta com Esperanto Passo a Passo, o nosso programa resumido de Esperanto com o professor Helder Vieira Lopes. Hoje nós estamos, já estamos na oitava, na oca leccionum. Oca leccionum. E o que nós vamos aprender hoje, professor? Hoje nós temos numerais, é uma matéria importante e grandinha a matéria, vamos ver se conseguimos dar até o final. Então vamos lá, vamos começar. Oca leccionum, o diálogo entre aquele casal, nós vamos repassá-lo. O dia, estes, festo em la Esperanto Clube, tiar, leno, cai lila, estes, oficiales, presentitas ao la loca esperantista mediu. Vamos ver o que é a oitava lição, né? O diálogo entre o leno e a lila e mais alguns espectadores aí. Rodil, já conhecemos a palavra, que é de hoje, né? Estos, está vindo aqui ao futuro, haverá, né? Festo. Está evidente? É isso, né? Festo. Vem lá Esperanto Clube. Fiz uma palavra composta, tá? Está unida por hífen aí, as duas. Esperanto Clube. Tiar, é o nosso porquê, né? A pergunta é sempre que eu, a resposta é tiar. Tiar, leno, cai lila. Estos serão oficiales. Oficiales. Oficialmente, né? A adverbia termina em é, é um adverbia. Oficialmente. Presentita ao la loca, local, esperantista, mediu. Mediu é meio. Vamos ver depois no Bortareto lá, que tem duas expressões para nós exprimirmos a palavra meio. La Presidente, anontes, o presidente, anunciou. Lendo, faros, novamente futuro, fará, longa, já vimos o prefixo mal, né? Ao contrário, longa, mal longa, ao contrário de longa. Uma breve. Uma breve, uma curta, né? Prelego. É uma explanação, uma palestra, uma fala, né? Pri, a respeito de Europa, esperanto, movado. Do movimento esperantista, europeu. Olha lá, adjetivo, Europa, Europa, movado. Europeu. Cai. Lila, montros, que é o quem bildou, hein? Lila. Lila, mostrará algumas fotos, gravuras, figuras, quadros, entendeu? Esse bildou tem uma palavra bem ampla, entendeu? Seria quadros, né? Fotos. La Programo Estes Simpla. Sed, tre interessa, cai plates ao tio. O programa era simples, mas muito interessante e agradou a todos. Pronto. Então, dando continuidade, vamos passar aquelas demandas, as perguntas, que também é intuitiva e todas elas com relação ao texto. Respondo. Que é estas festo rodeo? Que é? Olha lá, novamente, o E, adverbo, onde, né? Que é, que é a pergunta, né? E o E é a terminação do adverbo. Que é, onde estes festas rodeo? Estas festas rodeo. Onde é a festa hoje? Em, lá, Esperanto Clube. No Clube Esperanto. Que é, leno, cai lê-la, estes oficiales presentistas, presentitais, né? Presentitais, aula louca, esperantista, mediu. Que é, que é, que é, que é, que é, que é, quando, né? Quando, leno e lê-la estarão, ou serão, oficiales, oficialmente, presentitais, apresentados, né? É, ao meio esperantista. Esperantista, local, né? Louca, local, esperantista, é de adjetivo, meio esperantista, local. Meio esperantista, local. Rodil. 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 Que é, rodil? Hoje. Hoje. Que é, estes, lá, programa. Novamente, aqui, ó, o K, pergunta, né? A, é um adjetivo. Que, né? De que maneira, né? De que modo, não é que como. Como, não é mais de qualidade, né? Como, né? Qualidade. Estes, lá, programa. Como foi o programa, né? Que é, estes, lá, programa. Simpla. C, de, tre, interessa. Simples, mas muito interessante. Que, um, lendo, fares. Aqui, ó, o K, pergunta, o O, é coisa, o N, já é aqui o nosso, né? Objeto direto. Que, um, o que, que coisa, né? Que coisa, o que, lendo, é, fez. Ele, fares, maulonga, prelegam, pra ir lá, Europa, esperando a bovada. Arrisca? Sim, ele fez um breve, uma breve prelação, um breve relato, né? Isso, prelação, relato, é. Sobre o movimento esperantista europeu. Esperantista europeu. Muito bem. Assimilou bem, Fátima. É. Olha só, interessante, foi colocado junto de propósito. O K, é com N. É, com N. E aqui o K, já é uma palavra, né? É a quantidade, né? Quantas, né? Fotos. Fotos. Lila mostrou, né? Lila mostrou, né? Quantos quadros, quantas imagens, quantas gravuras, né? Lila mostrou. K, é o quem? Algumas. Algumas. Você está também com N do nosso acusativo, porque... Algumas fotos. Está subentendido. Lila mostrou o quê? Algumas. Então, K, é lá. K, é o quem? Está também no nosso acusativo. É, porque subentende-se o sujeito e o verbo, né? Isso, isso, isso. Ela mostrou o quê? Algumas. Algumas, algumas, né? K, é o quem? Legal. Muito bem. É. O nosso portareto, né? É que vai... Todas as palavras que estão no texto, elas vão estar repassadas aqui. Então, este já conhecemos desde as primeiras lições. O verbo ser, o verbo ser, o verbo ser, o verbo ser, né? Festo, também intuitivo, festo. Festar. Festivo. Festivo, porque já colocou... Tirou o o aqui do festo substantivo. Virou um adjetivo. Oficiala, né? Adjetivo, oficial. Esperantista, louca. Local. Eu conhecemos. Esperantista. É o nosso conhecido já há muito tempo. É o adjetivo, né? Esperantista. Medio. Ah, é o que eu falei contigo. Olha. Medio é meio. Só que é o meio, igual ambiente social. É o meio ambiente ou o meio social. É o meio nosso aqui. E meso é o meio, o centro de alguma coisa. Então, tem duas palavras, não é igual ao português. Pelo menos tem uma só, né? Para o meio, né? Para o ambiente social, cultural, ecológico. E tem o meio que é o centro de alguma coisa, né? Meso, meio. Então, aqui são duas palavras inspirantes. Medio e meso. Preside. Não tem duvidade alguma. É o infinitivo aqui. Presidento. Então, é um substantivo. É aquele que preside. Também é participo lá. Presidento, participo. Mas é aquele que preside no substantivo, né? É o presidente. Anuncio. É o anúncio. E se fosse anunciar, como é que seria? Está em cima, né? É o termino no i. Está em cima, né? Que é o verbo infinitivo. Isso, é o verbo infinitivo. Anunciar. É, anuncio. Longa. Longo, compredo. Mau longa. Havia uma frase da Lerda, né? Que é mau longa, né? Prelego, palestra. Prelego é palestra, é uma fala, né? Preleção. Prelegue, fazer uma palestra, palestrar. Prelegue, no infinitivo. Já avançamos bastante. Já avançamos bastante. Estamos fazendo uma revisão já na gramatical. Estamos chegando já ao fim do nosso curso. Vamos aos numerais agora? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Estou curiosa. Bom, bom, é. Vamos terminar aqui o nosso portareto aqui. Europa, intuitivo, né? Só que como é A aqui, é europeu, né? É. Europa, 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 europeu. Move, mover. Movo, olha o substantivo do nosso movimento. Esperanto, movado, já vimos. Monte, também não tem maiores preocupações. Definitivo, mostrar. Que é ao cair. Alguns? Alguns. Poucos, né? Buildo, imagem ou figura ou quadro. Programo, intuitivo. Simpla, é simples. Interesse, interessar. Interesso, interesse. Olha só, foi colocado junto. Interesse, intuitivo, interessar. E o interesse, com o O no final, já é coisa, já é substantivo. O O é o adjetivo, é o substantivo. Isso. Com o O é o substantivo. Plate, agradar. Tio, todos. Olha só, interessante. Tio, é todos, todas. E tuta, é todo, toda, mas inteiro. Então, como vocês dizem, todo, cada um de nós, todos nós, cada um de nós é tio. Aí, a sala inteira, tuta. Uma quantidade, a outra não. Isso, isso, isso. Esperanto Clube, já vimos. Quilmo, também já vimos lá. Quantidade, quantos, quantas. Do. Esse do, não dá. O dá, sempre que você usar uma quantidade para ligar onde vier, você tem que usar o dá. Seria como se fosse parte dele, no francês, é o partitivo, né? Você toma, não é uma água toda, você toma parte da água. Então, aqui, quantas figuras, quantas das figuras ali ela vai mostrar. Então, Quilmo dá, né? Quilmo dá, Bíldo. Daí, essa ligação do advérbio com o substantivo, você tem que usar essa preposição, dá no meio aí. Quilmo dá, quanto, quantas. Olha lá, Quilmo dá, Bíldo. Quantas imagens. Literalmente, seria assim, quanto de imagens. É, 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 é o partícula. E, finalzinho do vortareto, ocasi, acontecer, ocorrer. Novamente, aqui, de propósito, ocasi com infinitivo. Olha lá. Ocaso, ocasião. E ocasião, ocasião, que é o nosso substantivo, né? E também tem o ocaságio. Ocaságio. Ocaságio, a rima, esse ágio, é uma coisa concreta, né? Então, é um acontecimento, uma coisa que aconteceu, seria um ocaságio, com esse sufixo aqui, o ágio. Aqui, um acontecimento, um evento. É, um evento concreto, né? Seria o nosso ágio. E, e assim, nós vamos, é quase encerrando. Vamos concluindo, então, essa parte. Essa parte, para depois vermos a parte gramatical, que seria o nosso numerais tão aguardado. Pois é. Então, nós concluímos, nesse momento, o nosso primeiro bloco. Isso. E retornamos logo, logo, com a segunda parte do nosso aprendizado de hoje, que são os numerais. Os numerais, importante. Isso aí, gente, vai ser possível concluir toda a lição de numerais. É, porque é grande, imagina. É um pouco grande. A gente reforça na lição 9, não é isso, professor? Ok. Então, é isso aí. Voltamos em instantes. Então, vou com o petrolista. Nian, Lucton, vividas. Nian, Lucton, vividas. Nian, Lucton, vividas. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso Esperanto passo a passo. Com a palavra do professor Elmer. Oi. Tudo bem, professor? Continuando a lição de hoje. A lição de hoje, vamos ver os numerais. É importante no dia a dia da gente. Notas gramaticais, os numerais, os ordinais. E se possível, vamos ver o sufixo também, que é muito importante. E se a gente consegue chegar lá. E se não chegarmos na próxima aula. Vamos ver, então. Os numerais básicos em Esperanto são Uno, Du, Tri, Kivar, Kivim, Ses, Sep, Sep, Oc, Oc, Que é a nossa aula de hoje. Nau. Nau. E Nu. Zero. Nulu. Bom, então esses são os básicos. Vamos ver, então, como é que nós formamos dezenas, centenas, milhares, etc. Tá bom? Dezena, centena, milhar, etc. Dek, É a primeira dezena, centena, centena, milho, milhono e, fugindo da sequência, seria milhiardo. Milhiardo. Biliardo. Milhono, milhiardo. É, milhono e milhiardo, né? Visto ser o nosso bilhão. Bom, então essas são as dezenas que nós temos em Esperanto. Agora vamos ver a conjugação e a formação dos numerais. Formação das dezenas. Olha só que interessante, como é que é a regra, ó. Um vezes dez. Isso aqui é só para ilustrativo, né? Uma vezes dez é dez. Olha, a coloração está em azul mais escuro. É o deque. Nós já vimos ali atrás que o deque é o nosso dez, né? Dois. Vezes dez é vinte. O vinte é lá. Tudek. 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 Dois vezes dez, né? Dois vezes dez. Dudek. O trinta. Tridek. Tris vezes dez. E assim, então, se temos o quarenta ou cinquenta, para não ser muito prolixo, vamos para o oque, né? Oque. Vezes dez dá oque deque. Oque deque. Oque deque. É o nosso oitenta. E nove. Vezes dez. Nau, né? Ove. Deque. Nau deque. Nau deque. Nau deque. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a tendência da gente é pronunciar naudeque. Você vai se encontrar muito esperantista bom, né? Nau deque. Oque deque, entendeu? Mas a pronúncia correta seria du deque, trid deque, oc deque. Ah, tá. Por causa do parodicítono. Nau deque. Nau deque. Du deque, trid deque, oc deque. Isso, isso, isso. Nau deque. Eu coloquei aqui em negrito. Isso é importante frisar. Eu botei em negrito para chamar a atenção, tá vendo? É. Du deque, trid deque. E aqui a origem. Como é que se formou, né? Que virou para o cito daqui a entonação. Correto. Os numerais de onze a dezenove em esperanto são onze, olha lá, deque uno, doze, deque du. Deque du, é o inverso. São duas palavras, aí é adição, né? São duas palavras, deque du. Isso, isso é som. Treze, deque tri. Aí são duas palavras. Duas palavras, duas palavras. Tá. Deque tri, né? Dez mais três. Quatorze. Deque var. Deque vim. Deque ses. Deque sep. Deque sep. Deque oque. Deque nau. E já viam lá que é duas vezes dez. Dúdric. Seria o vinte, mas já viam lá na dezenove. E o vinte seria dúdric, né? Duas vezes dez, né? Dúdric. O numerais de vinte em diante. Vinte. Dúdric. Vinte e um. A mesma regra. Dúdric. E acrescenta a soma. Eu. Olha lá, o dúdric é junto, né? Que é o vinte. Olha lá. Dúdric uno. Uno. Dúdric uno. Vinte e dois. Dúdric du. Du. Dúdric tri. Tri. Dúdric var. Dúdric var. Dúdric que vim. Dúdric que vim. Dúdric ses. Dúdric sep. Dúdric. Dúdric oque. Dúdric nao. O trinta já vimos que é o trídeque. Uma palavra só. Trídeque. Até o cem, né? Isso. É o cem. Vinte. As demais dezenas, como já vistas, são dúdric, trídeque, quivardac, quivindac, sesdac, sepdac, ocdac, náudac. Ok? Então você vê que aqui a sequência, né? Duas vezes dois. Duas vezes dez deu vinte. Duas vezes três vezes dez deu trinta. Dentro daquela lógica. Dentro daquela lógica. Formação das centenas. Você vê que a lógica do Esperanto é sensacional. É perfeita. Um vezes cem. Deu a primeira centena. Cente. Uma cor diferente aqui para poder memorizar. Olha lá. Cente. Dois. Tem negrito aqui. Vezes cem. Deu a duzentos. Olha lá. Du-cente. Também, de novo. Não é du-cente, não. Du-cente. Du-cente. Está vendo? Du-cente. É para nós aqui. Du-cente. Du-cente. Três vezes cem. Trezentos. Triticente. 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 E esse oito vezes cem. Oitocentos. Oitocentos. Nautocentos. Ok? Nautocentos. Está ótimo. Agora é estudar para aprender. Agora é memorizar isso aí. Memorizar. As centenas são, então, assim, escritas. Cento. Cento. Du-cente. Triticente. Quarticente. Quinticente. Sexto-cente. 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 Oito-cente. Nautocente. A tendência, né? A gente tinha corso. Não é falar nautocente, né? Nautocente, né? Sexto-cente. Sexto-cente, né? Mas é por causa do nosso português, né? Numerais ordinais. Numerais ordinais são simples. Para formar os ordinais, basta apenas acrescentar a terminação A do adjetivo aos cardinais. Então, se você... Vamos ver um exemplo aqui. Um. Una. Uno. Não, uno. Unua. Unua. Esse não já é como fosse raiz. É o nua leticião. O uno já é a coisa, né? Olha lá. Uno. Um. O nu. Ah. Unua. 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 Olha lá. Unua. Primeiro. Sep. Sete. Sep. Sepa. 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 Seria o sétimo. Os numerais ordinais. Substituindo-se a terminação A pela terminação E, forma-se o adverbio, né? E o original é o correlato. Nós temos o nua, que é o primeiro. Já vem o primeiro ou primeira. Olha lá. O nua, primeiro ou primeira. O nua. Deixa eu colocar. Olha lá. O nua. Nós temos em primeiro lugar. Já é o ordinal. O adverbio. O adverbio. O adverbio. O adverbio. O adverbio. O adverbio. O correlato, né? Correlato. O relato. Os multiplicativos. se formam com o sufixo obli, que se junta ao numeral cardinal, dando origem igualmente a substantivos, adjetivos e adverbios. A lógica é a mesma. Du. Du. Dois. Duoblo. Duoblo. Duplo. Duplamente. Tirei o o do oble. Duplamente. Tirei o a do do oble, que é o duplo, coloquei o e, fiz o adverbio. Duplamente. Vamos ver outro exemplo. Tri. Três. Triô. Triplo. Adjetivo. Para todo o... Essa lógica é a mesma. É a mesma para todos. Qualquer um. Você quer fazer o multiplicativo, botou o oble no cardinal e você fez o oble. Fez, fez aí o... Vamos ver os tracionários. Os numerares tracionários são formados com o sufixo om, que se junta ao numeral cardinal. Assim. Kivar. Quatro. Kivaron. Kivaron. É um quarto. Kivaronu. Kivaronu. É um quarto. Um quarto. Kivim. Cinco. Kivinon. No. Kivinonu. Kivinonu. Um quinto. Um quinto. E assim sucessivamente. Qualquer numeral que você tenha aí, você coloca o on, você faz o oble e você faz o multiplicativo. O on, você faz o fraciona. E assim, em qualquer número que você tenha, um milhão, um bilhão, botou o oble vezes, botou on, fracionário. Fracionário. E sufixo id e id. Vamos ver se dá tempo de chegar até lá. O id e id é fazer, o id, é fazer, tornar-se. Mas aí já está fora da nossa lição de numerais, já é outro tema. Já é outro tema. Então, a base dos numerais, a gente já concluiu, né? Isso, a base dos numerais. E agora o senhor queria, só para aproveitar o nosso tempo, dar uma breve explicação sobre esses sufixos. Vamos lá? É, o sufixo ig significa tornar, fazer. E o id, tornar-se, fazer-se. É para você apassivar uma palavra. Bela, é belo ou bela. Beli, gui, embelezar, isso é, tornar alguém belo. Beli, gui, embelezar-se, tornar-se belo. Ok? Vamos ver se na próxima aula, a gente dá mais alguns exemplos aí. Nós já tivemos algum contato com esses sufixos em outra lição. Toda hora, ele é muito importante, o id e o id. Mas é tão importante que a gente vai retornar aí na nossa próxima aula. Vai retornar na próxima aula aí, mesmo uma passão, só para a gente fixar bem isso, porque ele é muito útil. Quanto aos numerais, é bastante lógico, é só estudar para se familiarizar, porque o entendimento é tranquilo, né, professor? Então, desrevido. Muito obrigada, desrevido. Então, vou para o petrolista, Nian Lupton. Nian Lupton. Nian Lupton, vividas. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti